Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Um incêndio de grandes proporções atingiu a casa de festas Gato Xadrez na região de Itaipu, em Niterói, na tarde desta segunda-feira. O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e até o momento não há registro de vítimas do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das duas e meia da tarde e foi controlado uma hora depois. Ainda segundo a corporação, não é possível dizer no momento quais as causas das chamas. Um prédio residencial vizinho à casa de festas precisou ser evacuado durante o incêndio. Contudo, o fogo não atingiu o imóvel. O Corpo de Bombeiros informou que a parte de trás da estrutura da casa de festas foi comprometida. Uma parte do teto desabou e o local ainda passará por uma inspeção. Participaram da ação os militares do quartel de Itaipu com o apoio do terceiro grupamento de bombeiros do centro de Niterói. As causas do incêndio serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros e a defesa civil segue no local fazendo a análise da estrutura do prédio. E em São Gonçalo, a prefeitura fará modificações na campanha de imunização contra a Covid-19 após o secretário municipal de saúde, André Carvalho Vargas, ser notificado pelo Ministério Público Estadual. O órgão criticou a contemplação dos profissionais da saúde de forma indiscriminada na cidade. A liberação da vacina para todos os trabalhadores da área atraiu jovens de outros municípios. Com isso, idosos com mais de 90 anos, que também eram o público-alvo da primeira fase, ficaram sem doses. Após a notificação, já a partir desta semana, trabalhadores da área da saúde terão que comprovar que atuam no município para receber a primeira dose contra o coronavírus. E vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta terça-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 26 graus e à mínima de 20. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 27 e à mínima de 19. Itaboraí tem previsão máxima de 26 graus e à mínima de 18. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 28 graus e à mínima de 18 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso canal no YouTube pelo TV Universo 32. Até! Legenda Adriana Zanotto